Era um dos fugitivos mais procurados do genocídio de 1994 no Ruanda e foi detido em Paris. Félicien Cabuga foi preso pelas autoridades francesas e deve ser transferido para os Países Baixos nos próximos dias. Segundo o Mecanismo para os Tribunais Penais Internacionais, Cabuga desempenhou um papel fundamental no financiamento dos massacres de centenas de milhares de pessoas da comunidade Tutsi do Ruanda. Depois fugiu e passou por países como Suíça, a atual República Democrática do Congo e o Quénia. O empresário vai comparecer perante o Tribunal Penal Internacional em Haia.